Acontecendo esse final de semana na cidade de Kissimmee, na Flórida, o PAN de Jiu Jitsu 2022. Se você quiser saber o que rolou nas finais, fica comigo nesse vídeo aqui que eu te conto Eu sei que você curte Jiu Jitsu, então você vai curtir demais a nossa marca Harai, uma marca que chegou pra mudar tudo o que você conhece em termos de roupas de lifestyle de Jiu Jitsu, então não perde tempo, dá uma olhadinha, vem conhecer a Harai, é o primeiro link na descrição. E aí guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu Jitsu e neste final de semana rolou mais um PAN de Jiu Jitsu da IBJJF, esse grande evento que junto com o Mundial, Europeu e Brasileiro de Jiu Jitsu formam o grande slam da IBJJF, então todo atleta quer competir e ganhar esse campeonato. E como sempre né galera, teve muito a luta boa, e as finais meus amigos pegaram fogo. Antes da gente entrar nos resultados, eu já vou pedindo pra você, cara, qual é o canal do YouTube que traz os resultados assim com essa velocidade bicho? Porra, é claro que é muito mais Ação Jiu Jitsu, então vou pedir pra você se inscreve aqui no canal, ajuda o Jaimão aí, dá essa moral pra gente poder trazer cada vez mais conteúdo pra você, eu preciso da sua inscrição aqui no canal e do seu joinha nesse vídeo, beleza? Posso contar com você? Joinha e inscrição, dá essa moral pro Jaimão, tamo junto é nóis! Os resultados da faixa preta adulto são os seguintes, no feminino peso galo, a Maísa Bastos enfrentou a Lavínia Barbosa e não deixou dúvida nenhuma de quem era a melhor peso galo, ganhou por 9 a 0 e levou pra casa a medalha de ouro. Já no peso pluma, quem saiu na mão foram de um lado Jessa Kanda e OJ, e do outro lado Tamira Zaquino, Jessa ganhou por 2 a 0 e se tornou a campeã do Pan. No peso pena, Ana Rodrigues da Dream Art enfrentou a Amanda Monteiro, Aninha mostrou que a excelente fase tá longe de acabar, abriu 7 a 0 e finalizou no estrangulamento da montada, se tornando a rainha do peso pena. No peso leve galera tivemos um lutão, Nathalie Ribeiro lutou contra a gringa Fion Davis e na final a Nathalie conseguiu vencer por 2 a 0, se tornando campeã do Pan de Jiu Jitsu. Na final do peso médio, a gente teve a luta entre a Tamara Ferreira e a Chloe McNally, em uma luta apertada a Tamara venceu nas vantagens e se tornou campeã do Pan de Jiu Jitsu. A final do meio pesado ficou entre de um lado Maria Malija Ziaki e do outro lado a Isadora Cristina da Dream Artes, e meus amigos a Maria foi fulminante. Ela já chegou raspando, botou um triângulo, escorregou pras costas, colocou um crucifixo e se finalizou no estrangulamento, mandou bem demais e se tornou a campeã do Pan. A final do pesado ficou entre Melissa Cueto e Maggie Greenart. Melissa não quis deixar nenhuma dúvidas, conseguiu pegar as costas e finalizou, se tornando campeã do Pan. Super Pesado Na final do Super Pesado a gente teve Gabi Peçanha e Yara Soares, em uma luta dominada pela Gabi, ela venceu por 4 a 0, se tornando campeã do Super Pesado. E a final do Absoluto Feminino novamente entre as duas, de um lado Gabi Peçanha, e a final do Absoluto Feminino novamente entre as duas, de um lado Gabi Peçanha e Yara Soares, e dessa vez a Gabi levou a melhor, vencendo nas vantagens e levou o Double Gold pra casa. No masculino, no peso galo, a gente teve Thales Soares enfrentando Bebeto Oliveira. Depois de uma luta bem disputada, Bebeto venceu nas vantagens e se sagrou campeão do Pan de Jiu Jitsu. Na final do Peso Pluma, meus amigos, Mehran Maquiné venceu o Lucas Pinheiro por 7 a 2 e faturou a medalha de ouro. Uma observação aqui, o Mehran fez um excelente campeonato, merecidíssima medalha de ouro. Na final do Peso Peno, os irmãos Sodré dominaram as ações e fecharam. A final do Peso Leve ficou entre Jonathan Alves da EOJ contra Andy Murasaki da Atos Jiu Jitsu. Jonathan conseguiu logo no começo raspar, abriu logo 2 a 0 e venceu com esses 2 pontos. A final do Peso Médio, meus amigos, ficou entre Tainan Dalprá e Jefferson Guarez. E meus amigos, que fase é essa do Tainan, hein? Venceu por 3 a 0 e se tornou bicampeão do Pan. Tainan fez um excelente campeonato, ele finalizou o Roberto Jimenez, venceu na semifinal o Ronaldo Júnior numa guerra, num lutaço. Tainan tá muito bem, vai ser difícil segurar o homem. No meio pesado, Manoel Ribamar e Sebastião Rodrigues fecharam. No Peso Pesado, Dimitrios Souza e Matheus Diniz também fecharam. No Super Pesado, Erick Muniz e Marcos Scooby também fecharam. Na final dos Pesadíssimos, a gente teve Gutenberg Pereira lutando contra Roberto Ciborgue. E meus amigos, ciborgão, 41 anos, lutando de adulto. Aliás, lutando não né, deixa eu corrigir aqui, vencendo meus amigos, 41 anos de idade, se tornou campeão adulto do Pan Jiu Jitsu ao vencer o Gutenberg por 2 a 0. Ciborgue, parabéns irmão, show de bola, merecidíssimo. Lutou demais e manda muito bem né. Na final do Absoluto, a gente teve de um lado o Erick Muniz lutando contra Felipe Ramos. Andrew e meus amigos, o Erick tá o bicho cara, tá difícil demais lutar contra esse cara. Erick venceu por 4 a 0, se tornou campeão do absoluto do Pan Jiu Jitsu. Um ponto negativo aqui desse mundial é que infelizmente a gente teve 4 finais masculinas que não teve final, que eles fecharam né, eu sou contra fechamento, eu acho que deveria ter luta, a gente que é fã de Jiu Jitsu quer ver lutando, a gente quer ver a final pô, a final que é o que a gente mais gostaria de assistir e não ter, pô, isso é, é broxante cara, pô, é chato demais sabe. Acho que realmente os caras deveriam lutar. E eu tenho dois destaques aqui pra fazer, o primeiro é o Tainan né cara, que tá difícil demais, Tainan tá sinistro demais, fez um excelente campeonato, então assim, Tainan parabéns, mandou bem demais, é o destaque do campeonato. E o outro destaque do campeonato sem dúvida nenhuma é o Ciborgue cara, pô, o que que é isso né velho, o Ciborgue ele tá sensacional né, 41 anos lutando em altíssimo nível, a gente ainda vai ver o Ciborgue lutando, vai ter a DCC esse ano, então cara, Ciborgão, show de bola meu irmão, parabéns, mandou bem demais. E aí, queria saber o que você achou do Pan de Jiu Jitsu, escreve nos comentários aí, quem faltou no Pan de Jiu Jitsu, escreve aí, vamos trocar uma ideia, não esquece de soltar o like maroto nesse vídeo aqui, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tamo junto é nóis, um forte abraço, muito mais ação Jiu Jitsu, muito mais Jiu Jitsu pra você. Osss!